Esse é meu tablet. Esse aqui é o Flipboard. O bloco de escalada agora está no Flipboard. Basta você cadastrar no Flipboard e ele mostra para você como se fosse uma revista. Você se interessou por um conteúdo? Clica nele, lê o que você quer, volta e continua lendo. Gostou de um vídeo? Pode assistir, deixar ele carregando. Assistiu ao vídeo? Volta e continua folheando a revista. O bloco de escalada agora também é revista eletrônica. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.